A Assembleia Legislativa concedeu, na tarde desta terça-feira, uma moção de aplauso ao Instituto Federal de Santa Catarina, pela sua melhor classificação entre os institutos federais do país. Esta é a sexta vez que o IFESC fica em primeiro na classificação de índice geral de cursos, divulgado pelo Ministério da Educação. O deputado Jair Mioto, proponente da honraria, destacou a importância da instituição para a educação e formação profissional catarinense. Na avaliação geral de cursos, o nosso IFESC ficou em primeiro lugar, avaliou os cursos de graduação e pós-graduação. Então é uma homenagem justa, meritória e o IFESC enobrece muito a educação catarinense. A pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFESC recebeu a homenagem em nome da instituição. Para a gente já foi um grande orgulho receber esse título de primeiro Instituto Federal do país e ter esse prêmio reconhecido por essa casa com certeza é um grande orgulho.